Oi gente, bom dia pra vocês, tudo bom? Pessoal, vou mostrar pra vocês, olha só como é que tá o tempo aqui hoje Vamos ver, vou mostrar pra vocês Ontem tava 13 graus positivos E à noite já começou a nevar Olha que mudança que acontece nesse país chamado Romênia Olha só, começou a nevar mais uma vez Está nevando E nevando e nevando E agora eu não posso sair de casa porque eu estou gripado Na verdade é 7 dias gripado Deixa eu mostrar pra vocês o outro lado Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a rua agora Vem comigo, vem comigo Nós estamos preparando o nosso café da manhã Olha, é bonito, olha que lindo que tá Nevando Como sempre eu sou apaixonado pela neve E a neve caindo assim, olha só que bonito É bonito demais, não é Lume? Você quer brincar na neve, Lume? Não Você quer brincar na neve Não, não quero Um boneco quer fazer Eu quero sol Quer sol do Brasil, praia? Não, praia sim, mas não é o sol do Brasil Sol do Brasil, muito quente, né? Muito quente Olha só gente, coisa bonita Não é bonito? Fala sério É bonito demais A neve caindo Lindo, 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 lindo E aí, o que vocês acham? Vocês gostam dessa paisagem linda, maravilhosa? A neve caindo A neve caindo da Brasília, que linda da Rúdia Da Um frate da Bisericórdia, ela dá no chute Dois Um frateo Um frateo Um frateo Ok Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. semana abençoada pra vocês e tchau, tchau!